Tchau, tchau. 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 na nossa matéia 1-0 comfort life e artem shundrik autor abitado o mato bicho não dá reno não dá reno não dá reno a pausa o que você está se sentindo bastante rápido como você e prometeu o Alexandre a primeira vez de abitê-me de comunidade com for life não vejamos como esse gol E aí eles vão sair de essa situação de psicólogos, em primeira vez, a ponto de vista, a Comfort Life continua a vôo-lo, vamos, tudo-таки, vamos, por exemplo, no lugar de comerciales, vamos, 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 Víctor Belíkov, André Borodájínco, também, no lugar de número 21, Máximo Vropaiev, 13, 15-o número, Alexandre Galuchonco, 19-o, Dmitry Galuchonco, 10-o, Román Nossovsky, ele, parece, capítã de команda, se não me engano, Dmitry Peripelhenko, 15-o, Artem Sovhenko, 7-o, Timur Tamara, 1-o, 1-o, 22-o, Alex Fedorenko, 3-o, Andriy Vasilykov e Alexandre Volinský, parece, sem número, mas vamos entender, porque é um protocolo, não é entendido, mas vamos obedecer a isso já no próximo tempo. A nós, veja, na polí não se muda, Comfort Life продолжa controlar o chão de graça, mas agora, em bastante simples, a situação é o nosso 21-o número, Vítalí Gavrilhenko. A gente não se muda de graça, não se muda de graça, não há mais de graça, não há mais de graça no mercado de graça, não há mais de graça, mas Comfort Life ataca, 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 ataca e, assim, a gente faz tudo possível, para aumentar seu sucesso, para aumentar seu valor, para aumentar sua viagem, mas de graça, não se muda de graça, não se muda de graça, mas de graça, não se muda de graça, não se muda de graça, para aumentar seu valor, porque o resultado, não se muda de graça, e assim, como se muda de graça, não se muda de graça, e assim, como se muda de graça, não se muda de graça, e assim, como se muda de graça, não se muda de graça, e assim, pander a cada graça infância, não se muda de graça, e isso acaba de graça de graça. É difícil dizer, por que a empresa Cruises não pode fazer nada, não pode organizar nada. Mas vemos que com Taras Koválenko agora é muito e muito calor, porque ao lado dele não há nenhuma possibilidade, nenhuma negação. Já há cerca de 6 minutos, a команда jogou, e, por isso, nós esperamos o próximo retrativo, aqui não há follow-up, pode jogar. A Cura, por golpípera, por Taras Koválenko, jogou em esta situação, neste momento, Comfort Life dictou o modo de jogar. Comfort Life agora dá tempo para o nosso campeão, nosso campeão. E, sinceramente, não há nenhuma contra-a-cata, não há nenhuma contra-a-cata, não há nenhuma contra-a-cata. Nós não vimos no trabalho no trabalho, no trabalho no магазin Cruises. E, lembrando, muito скоро vai sair da autoração, книга do Místo Sport, como se informar o vida sobre o futebol em Criva. momento. Roman Nossovsky se encerse na dança-se na posição. E é o primeiro momento de nada, que o cruíza vitoria. Você vê que, talvez, antes de ver. Os jogadores da Comfort Life, que eles vão ser mais simples. E aí você tem o chão cruíza. Eles se inscreveram para o episódio do finalizador, até o último segundo episódio. E Nossovsky na direita capítana, assim, como ele, ele criou o primeiro momento para o seu coletivo perto da frente da com-Fort Life no final da com-Fort Life no final da matcha. Repelanco, para o lado, no, já são os primeiros mudanços de cláudas. Vamos ver que o Marcos Kruíza é o Víctor Bielíkov. Ele ajuda a atacar, esse jogador está atacando, e, em princípio, E o finalizando Víctor Velikov pode dizer que é mais importante, mas para isso é preciso construir um momento. Um momento só foi um momento para o Romano Nossovskou. Controlui o mato agora Comfort Life na sua parte do campo, não se acessem para ir para. E aí 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 Eu acho que isso diz apenas sobre o que a команda é apenas na combinação para o primeiro lugar e outro resultado para, digamos assim, para, digamos assim, perspecífico, para a команda, para a команda com assim, ambições, não pode. Mas, claro, durante o sessão, homens deve-se bater-se contra-se, contra-se, contra-se oponentes. Mas, claro, a команda US, e a команda Argo Expert. Agora, olha o momento, conseguiu o segundo miancho, a gente com a comfort life, mas a sorte foi na bocinha de cruis. E, claro, não se esqueça sobre a команda Transboot, que também grau no divisão, Transboot, e até o mesmo Olimpíc. Então, a combinação para o campeonato vai maximamente e, eu acho, não peredificada. A combinação para o campeonato vai ser para o campeonato, para o campeonato, para o campeonato, para o campeonato. Para o campeonato, mas, eu acho, que o Sergípio Vasileco a segunda parte de novo, é o que precisa para o Cruís, e novamente é a contra-attack, contra-se, um golpe de estandar, um problema de salão de que a chance de ter mais que não esquecer e, em princípio, com esse desafio Cruís se inscreve, em princípio, acho que é interessante sobre o quanto tem poder, porque o nosso... 5 reservistas no time de de outro lado, como é o Comfort Life, na verdade, são 3-4 mais ou menos, como quem vai ver, a Comfort Life continua a sua linha, o Vasco, é o Max Varopaev, Max Varopaev, contra Vitalia Garland, demonstrar a velocidade, eu acho que isso é muito e muito difícil e muito difícil, nessa situação, há cerca de 12 minutos, já jogaram o jogador, e ainda mais o nosso jogo, na essa hora, é o Arteu Chundre, ele na primeira hora de jogar, ele abriu o seu risco no retorno, o Vasco, o Právô, o Právô, se conecta a Medvedia, mas Comfort Life, se senta, se senta, é muito fácil, muito tranquilo, muito tranquilo, disse, mas o Cruízo é durar, como dizem, assim, em termín, O Descubro, o Descubro, o Descubro é um grande-fileio, o Salvador, não falo se, mas ele foi um grupo, ele foi um golpeado, já foi um bom, já foi um plus, mas o outro lado do desco, o Descubro é um plano, o Descubro, agora, o Descubro é um poder, o Descubro é um bom, o grande-fileio, mas ele foi muito bem, o do desco, o Gui jogou, vai ter a feita, o Descubro é um podido, o Descubro é um grande-fileio, o desafio, E a verdadeira, justamente, assim para o Dmitry. Porque estar de fora de fora é uma tarefa muito simples. E de terraso Kowalemko com a sua parte de loja. Eu, que eu, a gente, não lembro de estar juntos, quem conseguiu fazer, quem conseguiu fazer isso. Mas o nosso padrão, o nosso padrão, o padrão do padrão de esta situação. E aí e o perdimento de direção contra o Víctor Açoe. E agora vamos ver, agora vamos ver. E 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 agora... E agora vamos ver. E agora vamos ver. E agora vamos ver. E agora... E agora... E agora vamos ver. E agora... E agora vamos ver. E agora vamos ver. E agora... 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 E... E agora... E... E agora... 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 E aí, o que é? Aqui é o gol. Gol do ataque de Víctor Céu. Víctor Céu. E o que é o gol do time de Tímura Tamar. E, então, ele é o golfe. Ele é o golfe. Olha o golfe. E, então, é o que é a situação. Andrý Vasílky. Andrý Vasílky agora, agora, ele gore, ele já vai ganhar, ele gore, ele vai ganhar. Mas, o que é o golfe, ele vai continuar atacando, ele vai continuar procurando para o golfe. do golfe de tímura. 5 minutos já está atrás. E no espera para o próximo resistivo. Como veja, Alexandre, tudo bem, não conseguimos no segundo time de Tímura como foi no primeiro time. Então, eu acredito, é muito simples. Então, não é simples, a última hora que espera na Comfort Life no último match. Então, o Cruzeiro é o segundo time. É, eu acho que o Cruzeiro já vem, até mesmo momento. Roman Nossofsky, um atalho, não está, não está. Roman, onde está trabalhando com isso, como nós sabemos, e o campeonato de Cícero. 6x6, centro de futebol do Brasil, o Hídropark Arena. E aqui nós estamos no campeonato, o magas de cruizão Comfort Life. É uma pausa, é uma pausa, é uma pausa do lado do fã, o Romão Nossovski. Na ele é um grande espécieho, é um dos mais velhos dos jogadores de sua equipe, mas aqui o Nifta Liev colocou, mas bem que ele não ganhou, porque, quer dizer, é um bom poderoso, e na rádio no lugar pode ganhar seus golpes. Então, realmente, eu acho que é a causa de Nossovski e a causa de pênalti. Bílíková vai dar em frente, agora é o удар de Nossovski, por exemplo. Ux, Díadunez, ux, красa, o que é o seu desempenho, Máximo agora. Então, em torno de forma, hoje é o cara, Máx Díadunez, vizinho e a gira anualizante. Aqui é o contra-arquilho, mas, eu acho que, é o time em 1, não havia sozinhos. o problema do contra o comfortlif, como eles começaram a virar depois de derrubar? Talvez, tudo bem, é claro, os garotos virem na segunda hora, como mínimo, de retraso. Eu acho que depois desse momento Comfortlif tudo bem, como não é individualidade de Máximo Dédioca. Tem, sim, foi muito forte e legal e foi um golpe de Nossos, mas tudo foi. E aí 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 não, tem Kymur, Tamera, tem gol-kíper, vizinho Andrê Vasilyký, porcente, não é um bom Ndosovski, demonstrou Romen, aqui, foi muito bom, foi muito efetivo, mas isso foi um erro, isso é um erro de direita, comfort life, agora é um nervo, porque um gol na 30 minutos, Eu acho que não é o plano do jogo naquele jogo. Absolutamente com você, não é assim. Vocês esperam que depois do primeiro jogo do jogo, eles vão e depois, digamos assim, ser bem, ser bem, ser bem, ser bem, ser bem, ser bem, ser bem. E eu, agora, Gavrilenko, agora, olhe, olhe. Olha, olha, não é uma boa apresentação na Naumânka. Na Naumânka vai ficar com o seu oponente, mas ele decidiu não risicurar. Andrô, Něvtalijev, atrás, Dědúnec. Não é ruim por centena, ativem a minha jogada comfortlif, entendem que mais se empoderar, que mais se empoderar, se empoderar, se empoderar, se empoderar. Mas por ter empoderar, ele conseguiu fazer alguns muito ruim, mas não é muito bom. E, se lembra, isso é Maxa Dědúnecá em debutante de segunda time, mas, eu lembro, que o empoderar é para empoderar de empoderar parmão. Parmão já se empoderar. Olha, como se empoderar com o tempo, E agora, por favor do Supernico Comfort Life, mas combina assim, que obtém contra-a-tá-cá. Dígnes não percebeu agora, que o mato é de volta e decidiu reagir. A dar de Máquina Voropaeva, aqui o удар do Máquina Dígnes, primeiro na mato, na cura, ele está colocando o corpo, ele está colocando o oponente, mas aqui com coletivo pressão, escolhão, escolhão, Então, conseguimos comprar o Cruyx em VH, e, por exemplo, foi o Fall. Nós também, amigos, que a grupo de fachistas, a autor da книga, com a escritora de Sergêa de Harshanco, terminou o trabalho sobre a construção sobre a história de vida de vida. E, em brevemente, ela vai ser disponível em grande prodigia. A gente vai apresentar a Comfort Life praticamente perto da sua E é muito importante, por isso é um jogo de um jogo de uma vez que o Atlânto para o finalizar para um resultado positivo? É difícil, difícil de ter essa situação, mas é um jogo de um gol e, em princípio, acho que podemos tentar hoje criar uma sensação de uma certa medida e ganhar um jogo porque muito quem está na comfort line no match, mas, por fato, nos dá um jogo com cruíza e o importante é jogar na dívida e encontrar seu chance, encontrar sua possibilidade, para formar gol para o gol de Máxima, porque momentos são, momentos existem e, como eu, agora, na hora de 34 minutos, não podemos dizer isso, há uma desigualdade, e se esquece o Máximo. 2 a 0, Máximo Máximo, de Víctor Açoa, por dois, por favor da sua equipe, apenas Máximo Cruíza em proteção, como o Máximo Máximo o formou esse gol, e é uma desculpa na sua parte, na sua parte, de nada, o formou o mato. Eu quero dizer, que esse gol, é completamente é uma desculpa de Víctor Coy, de Víctor Coy, e que o Máximo, por favor da Víctor Coy, mas agora, o Máximo, e vai se sentir bem confortável por causa de 2.0 já pode relaxar e desigrar mais tranquilo, sem nervos, sem emoções e vamos ver como se desenvolveram os eventos ainda não se desviveram hoje em Schoenrik e Dmitry Medvede em perdida para o ovo, não é ruim Medvede novamente em Atacê por 6 minutos até a finalização E agora o ComfortLive começa um pouco para confirmar seu status. É claro, isso é um jogo. É uma palavra para o Molotinho. Agora o gol do Kíper Magazine do Cruízo com o guarda-se. Ele envia o удар, parece, o Medvídeo e não viu a trajeção de luta, como é, talvez, Kíper Cruízo. Mas tudo-таки, está aí. Agora precisa de dar ainda mais na Kutovom. o dar e verto, quer dizer, me parece, de 0-2 o магазin Cruízo já não é mas, mas, tudo-таки, essa команda, ao mesmo tempo, agora 35 minutos, agora, até o mesmo tempo, ainda mais 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 positivo, por exemplo, Alexandre? Então, Cruízo, tudo-таки, de 0-2, mas muito disciplinado, e não esqueciam Depois do primeiro, do terceiro, do terceiro, do terceiro, como isso foi o match com o Brock Business. Tem toda a força para o Cruízo, o Brock Business, o Artemio Líčov, o Сергie Stipanenko, o Vadim Kostiány. Também podemos verificar os jogadores, os jogadores, os jogadores, mas é um pouco mais forte o Brock Business, como é, como é o Magázão Cruízo, e aí a команda troca após o primeiro gol, Cruízo, ao invés, e desabastei, 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 o segundo gol, e o segundo gol, como é, como é, o meu, decidiu o jogo, mas eu vou dar o Magázão Cruízo, que parece muito interessante. Aqui está o Vávão Fédor, o Alex Porú, o Alex não é o правo, e o Chislau Svíkos Rupátil mostra o Gérichich. É um padrão para o Comfort Life. Não é agora que Medvede vai ser feito de centro-pola? Tudo parece, pelo menos, a sua visão, exatamente assim. Vamos ver, como é Medvede. Pelo por meio, o mianche flota e o магазinio cruízo vai estar tentando de sair do pré-presso. Se o último, assim, digrava. já é isso a gente vê que físicamente cruis de troca não há um tipo de equilíbrio para o tempo a imagem muito ruim não é muito ruim não é muito ruim mas não é muito ruim não é muito ruim não é muito ruim mas não é muito ruim E também vou dar um pouco de salão e-mail para a adresa Comfort Life. Especialmente para o Artema Schundriga. Hoje ele perdeu muito importante, porque não perdeu Schundriga na primeira hora. Quem sabe, como se fosse um jogo, o Cruizinho ainda mais mais forte, se estivesse em torno, se mantinha em línia de guarda. E então foram certos nervos, como eu, com a equipe Comfort Life. E assim, Artyom Schumbrick, ótimo realizou o estandard, o estandard. E, por exemplo, é uma situação interessante, que não todos os jogadores com Comfort Life saíram hoje, pois ele deixou um futebol em reserva um futebolista. Talvez, agora, na duas minhas até a finalizar, vamos ver o выход do novo futebolista, que, no, mais com ele foi um pouco mais tarde, mas ele também foi na 38 minhas. E, tudo bem, é um desafio, é um desafio de obter o golfe, a, tudo bem, teoreticamente, duas minhas até duas minhas e cruízes ainda podem, muito teoreticamente, claro. Por isso, talvez, a equipe da equipe com Comfort Life não quer, talvez, o estado, talvez, até hoje, dizia que precisa jogar assim, para o golfe. E, em seguida, Há minutos para terminar o seu desempenho. Um último destino. É um destino. Eu não sei se você derrubar essa situação. Arタão Savenco, que ele consegue. Mas refe-se após Andrô Ivo-sirkí, porque quer dizer, já estava já de responder a sua equipe. Mas, tudo bem, ele destino seus emoções, e por isso eu acho que você deve agradecer a Andrô Ivo-sirkí. Porque emoções, o futebolista sempre na primeira posição. E aí, eu acho que não sei como se perder, mas não é optimista, mas, de outro lado, quem vai ser de liga, também não pode dizer. E aí, vamos ver com o comfort life com a segunda corrida de campeonato de campeonato de futebol 6x6. A semana de duas tures mostrava muito solidão, muito solidário, muito solidário, muito solidário já está. E como entendemos, mesmo com a quantidade de esmeritura de campeonato, eu acho que essa команда com o comfort life, o que eu acho que está na primeira hora depois de finalizar esse turno, porque na semana passamos muito e muito muito. Olha, agora o terceiro mianch não entrou em torno da Magazine of Cruzeiro. Por que o Sashko vita comfortlifes, porque o sábado é 5 segundos, e o árbitro pode dar um segundo segundo segundo, mas, acho que, acho que, de repente, foi muito muito. mas não é só o irmão lêvcou e o outro futebolista o irmão lêvcou e agora vamos ver quem está para o o último minutos esse tempo o tchau o tchau o tchau o tchau o tchau E aí Lula é o final. Vitaemos Comfort Life com a recompensa de 2.0. E também vitaemos o Magazine Cruisão com uma excelente e potente. E no momento em esteja o Alexandre Lavrek e Evgeny Kucin comentaram para vocês. esse jogo não é o Alexandre nós com você antes do matchup vamos progostar que vai mais uma certeza mais 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 isso é apenas 2-0 e é uma grande graça de cruis como você caracterizou esse tipo de protestação Foi um campeonato, como eu, é uma indivídução, comfort life dos seus oponentes. Em princípio, consideram todos os seus favoritos, todos os nossos jogadores, como eu, aqueles que seguem com o campeonato de Kiev, 6x6. Mas, por fato, é um bom combiado com o Cruízo, um batido de Román Nossovsky em 1º, 1-1, e aí quem sabe, como já foi. Então, em princípio, eu me lembro com a команda Dmitry Glushenka, que hoje foi um jogo de um futebol, como é, de um futebol de um futebol. Não, sim, acho que não há nada, mas agora é uma verdadeira legenda do futebol do futebol com o Pauro Dobrins. Esperamos para o seu flash intervíu. Por um lado, é uma legenda do S.S., legenda do C.I.V.I.V.I. E Ivan Ivanovich Jarmicu. Além disso, ele é uma legenda dos futebol, também é uma legenda do cló, que agora, na hora de começar o seu futebol com a команda US. Primeiro, o que as suas esperanças de este futebol? Eu vejo que você tem muito feliz, se liguemos com o Sr. Pогоrinho, com a команda US. O que as esperanças de este futebol? Eu realmente vejo, que aqui é um bom turnê, na este maravilhoso maridão, no campo. Por isso, a primeira jogo que nós jogamos, com o Agar, foi muito importante. Foi uma luta, uma luta, uma luta, uma luta, uma luta na todos os lugares do campo. E eu acho que as outras командas não são mais luta, com o Agar. Então, hoje é um bom. O que é um bom, como dizem, o que mais vai se movimentar, mais vai se encontrar com o chão, com a realização do cló, com a realização do cló, com a realização do cló. Então, isso é um futebol. A realização do cló. Eu acho que isso é um problema. Eu acho que é um monte de futebol. Quando você, na verdade, se tornou na igreja do cló, do cló. Não, mas já é difícil, com os jovens, com a um nível. Então, nós temos algumas outras questões. Eu, eu, com a equipe de futebol, com esse tipo de futebol. Eu, todos os lugares da União, tem um nível de futebol no mundo, jovens do cló, Federalista. também, luta, You, viu a primeira luta sobre esse lugar, com toda cada um lugar de futebol. a luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta. Para mim, é assim, para mim, é o seu gosto de jogar. Então, quando nós jogámos em Cló 2, nós ainda eram mais rápidos, nós ainda podemos ir para o que é queimprovisar, fazer. Aqui, os jovens jogaram, com quem não é, praticamente, não é possível. E no âmbito, e no âmbito, e no âmbito, e no âmbito. Então, hoje eu gostaria de desejar dois equipamentos de boa parte da equipe, muito empurra, muito combinado. E talvez vai ganhar um mais forte. Naquela jornada eu proponho terminar a nossa conversa com você. E nos vemos depois desse jogo. E com o meu irmão Ivan Jeremçuk, até o encontro no programa. Obrigado.